Versão Brasileira, Dela Arte Rio Ah, onde eu ponho a guirlanda? Uh, Papai Noel chegou mais cedo! Rio! Rio! Aí, Leôncio, o que você tá fazendo? Esse ano eu vou ter a maior árvore de Natal da vizinhança! Bom, isso não é uma árvore de Natal, é a minha casa! Então, sua casa vai passar o Natal no quintal da minha casa! Coberta de belas decorações! Nada de Natal como um boneco de neve! Isso ainda não acabou, pica-pau! Só tenho que achar o lugar certo! Uau! Ah! 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 Knowledge! Ah! Você devia se agasalhar mais! Tá resfriado! Não tá meio silencioso aqui? Que estranho! Como dizia o meu fofocinho, se não conseguir de primeira, explode alguma coisa! Vai um foguinho! Ufa! Ô Leôncio, vamos conversar! Tarde demais para conversar, Pica-Pau! Eu já perdi a minha paciência! Eu desejo um Feliz Natal, eu desejo um Feliz Natal, eu desejo um Feliz Natal! E um bom ano novo também! Feliz Natal, Pica-Pau! Feliz Natal, Leôncio! Ei! O que a gente tá fazendo, Leôncio? É tempo de Natal! Mas na Terra, essas coisas... É, é, tem razão! Mas eu ainda não tenho árvore de Natal! Hum! Ah! Faça as honras, Leôncio! Não, você primeiro, eu insisto! Juntinhos! Juntinhos! Nada mal! Mas falta alguma coisa! Sejam muito bem-vindos! Já está quase na hora da caça aos ovos de Páscoa anual! Encontrem quantos ovos caleidoscópios conseguirem e... Quem juntar mais ganha esse... Coelho de chocolate gigante! Chocolate! Não seria legal se a gente ganhasse Pica-Pau! A gente podia dividir o coelho com os gêmeos! Dividir? Ah, não! Eu treinei por meses! Eu vou voar solo nesta missão! Tá bom! Então pode levar sua amiga coelha gorda pro cinema no fim de semana! Vocês têm 30 minutos! Oh, é, mais uma coisinha! Se vocês acharem o ovo gigante que eu escondi, ele conta como 25 dos normais! Que os jogos comecem! Achei um! E outro! Achei um! Achei outro! X! Atenção, caçadores de ovos! Faltam 15 minutos! Tenho que achar aquele ovo enorme! Uh! Uh! Urra! Zeca! Tchauzinho! Atenção! Só faltam 10 minutos! A gente já ganhou essa! Olha só todos esses ovos, querida! O ovo bônus, princesa É, o jogo tacanho O que tá acontecendo? Zeca, está me ouvindo? Olha, Verônica, nós ganhamos Ah, nossa, encontramos o tesouro É tão leve É, porque é um balão Tchau E tenha um bom voo Ei, você roubou nossos ovos Os ovos são nossos É, são nossos Repete isso na minha cara, seu passarinho Por que não procura alguém do seu tamanho? Porque você não pega seu novo namorado E bate ele como um ovo Boa, amor Ai, é um pequeno Não liguem pra mim Eu só tô limpando Ela vai explodir Pica pau Bom, não dá pra fazer omelete sem quebrar Alguns ovos Agora ninguém vai ganhar o chocolate Não acredito nisso Três, dois, um O que aconteceu? Pergunta ao Pica pau Vocês são uma piada mesmo Olha o que eu acabei de achar Eu ganhei Me desculpa, Pica pau Mas esse não é o ovo que eu escondi Do que você tá falando? Mamãe Socorro! Você queria o coelho todo pra você Não lembra? Mamãe Mamãe Tem alguém com fome aí? Bom, feliz Páscoa, pessoal Socorro! Versão brasileira Delarte Rio Oi, gente Oi, Pica pau Oi Oi Obrigada por cuidar das crianças hoje Sem problemas O que aconteceu aqui? Ah, eu só tava comendo um petisco Caramba Ei, os dois tão usando uniformes dos escoteiros de penas? Aham Aham Bom, eu fui escoteiro de penas também Tinha distintivo por se entupir de comida gordurosa na época? Pra sua informação, Lasquita O Pica pau da selva permanece uma lenda dos escoteiros de penas Ei, eu posso ajudar vocês a ganhar uns distintivos? Eu acho que tudo bem É, é sempre útil aprender os métodos dos idosos Que bom que eu guardei meu uniforme de escoteiro de penas Aí, olha só pra mim Coube com uma luva, né? É Vamos ganhar o distintivo de sobrevivência? Sempre foi meu favorito Tem três passos para ganhar o distintivo de sobrevivência Coletar comida, fazer uma fogueira e construir um abrigo É mais fácil que furar madeira, Toquinho Eu cuido disso Aham? Que madeira? Passo 1 Coletar comida Veja uma lista de plantas comestíveis Você não aprende a ser um homem da floresta em um livro Você vive! Vocês não vão pegar nada com isso aí Volá! Essa vara não parece ser muito selvagem, Pica pau Eu vou mostrar que... O quê? Eu fisguei alguma coisa Eu também Por favor, vejam e aprendam Nenhum peixinho é páreo pra vara automática ultra pro... Você vai chamar a ambulância? Não Eu estou filmando Tá legal Vamos manter tudo simples pro passo 2, tá certo? Gravetos, faísca, fogueira. Bom, eu tenho fósforos na minha mochila, Pica-Pau. E o livro-guia diz que... Legal! Maneiro! Livro-guia, livro-besta. Tadá! Obrigado! Obrigado! Como é que você não tá filmando agora? Pica-Pau! Hum, hum. Sente o cheirinho do fogo crepitando. Tá na sua cabeça! Minha cabeça? Ah, não! Não consigo assistir essa. Não se preocupa. Eu vou subir o vídeo pro YouTube e você pode ver depois. Isso vai ir aqui. Ahá! O passo número três tá demorando demais. Mas temos que saber como preparar um abrigo. Abrigo é comigo. Sigam, né? E é bem mais firme do que aquela sua barraca. Como você sabe se é seguro? É muito seguro. Mas o livro-guia diz... Para verificar sinais de ocupação. O que foi? Se eu não filmar, como vai se tornar viral? Obrigado de novo, Pica-Pau da Selva. A gente não ganhou os distintivos de sobrevivência, mas o de primeiros socorros é bem legal. E por causa das suas falhas épicas, eu me tornei viral. Oh, Pica-Pau, você ainda tá com muita dor. Só quando eu pisco. Que nojo! Hora do almoço! Bom, quebrar quase todos os ossos do meu corpo me deixou com fome. Eu preciso comer. O que tem pra hoje? Peixe. Peixe! Por ouro! Tchauzinho, inverno! Olá, Rio! O que você está fazendo aqui? Eu tô de férias! Eu também. Zeca, o Brasil é grande o bastante pra nós dois. Então eu te ignoro e você me ignora. Eu já estou te ignorando, chapa. Tchau, tchau, tchau! O que o senhor achou? Uma mensagem na garrafa. Mas aqui só tem um monte de símbolos. Consegue entender alguma coisa? Ah, é a onça de Jade. O senhor achou um mapa para a lendária onça de Jade. Onça de Jade? Isso é muito bom, né? Ah, é? Sim, senhor. Mas a onça está escondida na mata atlântica do rio. É fácil se perder. Pode me ajudar a achar? Ah, Luiz pode ajudar a achar qualquer coisa. A não ser que não queira ser achada, é claro. Prazer em te conhecer, Luiz. Eu sou o Pica-Pau. Então parece que alguém achou o mapa do tesouro. É por aqui, senhor. E aí, o que acha? É muito lindo por aqui. Eu vou deixar o Cabeça de Pedras me levar para o tesouro. Então eu roubo tudo bem debaixo do bico dele. Se para! Bom, parece que a gente está no primeiro marcador do mapa. Eu posso voar, mas como levamos você para... Eu balanço! Bom, fico feliz de entrar no balanço das coisas também. Uhul! O mapa diz que temos que passar por aqui. Eu espero do fundo do coração que a onça de Jade vale a pena. Ah, mas vai valer pra mim. Não se preocupe. Às vezes essas cavernas têm bichinhos vivendo nelas. E às vezes tem bichões também. Eu vou tentar lembrar disso na próxima vez pra nunca mais entrar numa caverna escura. Foi um prazer conhecer você, amigo. Nós vamos sair daqui inteiros, Luiz. É só fazer o que eu faço. Eu tenho que admitir, foi bem divertido. Exceto pela parte do aracnídeo carnívoro gigante. E eu fiz xixi nas calças. Tem alguém? Uma putra está sempre preparada. A onça de Jade está no topo. de uma cachoeira, mas precisamos de transporte. Bem-vindo a bordo do SS Pica-Pau. Por favor, cuidado onde pisa. Mudança de plano. Zeca! Eu faço questão de mandar notícias suas para a ursa de Jade. Devolve isso! Não se preocupe, Pica-Pau. Eu lembro o caminho. Um macaco nunca esquece. Eu achei que o elefante nunca esquecia. Elefantes esqueceram que aprenderam a se lembrar com os macacos. O que? O seu tá rico! Ei, peraí! Não, não vai não! O tesouro é meu! Isso é meu! Peraí! A onça de Jade é... um restaurante? Quer dizer que a mensagem da garrafa era... Propaganda! Bem esperto, hein? Não tem tesouro? Não há maior tesouro do que compartilhar uma boa comida com um novo amigo. Falou bonito, Pica-Pau! Não! De novo! Não! 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 De novo!